A questão do helicóptero que estão aí falando, eu acho que tem muito cuidado com o que a gente está aí. A política está aí. O governador, se ele está no trânsito como eles querem, a oposição quer que o governador esteja no trânsito. O império deles não precisava de fazer isso, até que é um pouco de demagogia. Se o governador ficar no trânsito, aí é uma função que tem uma grande importância no processo construtivo e administrativo do Estado. O fato do governador ter um helicóptero, eu acho que isso vai dar a condição do governador se mobilizar para grandes questões do Estado. Eu acho que isso é um pouco de forçar a barra. Então, não sei, a gente está buscando resolver as coisas da Bahia com transparência. Nesse governo nós agimos com transparência, vamos continuar agindo com transparência e vamos fazer o máximo para estar sempre chovendo. A máquina administrativa baiana tem uma coisa que o governo passado não tinha, que é a transparência Bahia. Porque, aliás, agora nós fizemos o que o trânsito está lá, que é o trânsito mais moderno, que dá uma velocidade à ação administrativa e que dá uma velocidade à informação. Tanto é tratar as coisas que nós estamos tratando com responsabilidade e com eficiência.